Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro assinou agora há pouco o decreto que isenta o pagamento de publicações governamentais no Diário Oficial. Para ele, a simplificação é uma prioridade. Temos feito o possível para seguir nessa linha, como por exemplo agora a lei da liberdade econômica, que tem facilitado a vida de quem quer produzir e quem quer empreender. E nós o tempo todo trabalhamos em cima disso. Não basta o ministro fazer um bom trabalho, excepcional, ele tem que se preocupar também com quem faz aquele trabalho e para que no final da linha todos possam viver de maneira melhor, até quem sabe produzir mais e trabalhar menos. Entre agosto e setembro deste ano, o número de acidentes caiu quase 20%. Desde 15 de agosto, o uso de radares móveis operados por policiais está suspenso pelo governo. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram redução no número de mortes nas estradas entre os dias 15 de agosto e 15 de setembro. O total de mortes caiu de 488 para 395, uma redução de 19%. Nós temos aí a atualização da legislação de trânsito, que foi intensa nesse período, a atualização da PRF também no planejamento das suas fiscalizações, dos seus comandos, para poder alcançar condutas em locais onde a chance de acidente é maior, e também a tecnologia, tanto em veículos, quanto em rodovias, quanto em equipamentos. Melhorou um pouco também esse negócio de radar, porque o pouso ficava escondido, não é justo sair, você ficar escondido atrás de uma placa, de um viaduto, para multar o cara, né? Entre os anos de 2011 e 2018, o Brasil aderiu, junto à Organização das Nações Unidas, ao programa Década de Ações para a Segurança Viária. Neste período, também houve uma redução de 39,2% no número de mortes. Caiu de 8.675 em 2011 para 5.271 em 2018. Apesar da redução, o número de acidentes ainda é considerado muito alto pela Polícia Rodoviária Federal. Apenas entre agosto e setembro deste ano, aconteceram, em média, 51 acidentes graves por dia nas rodovias federais brasileiras. Quem trabalha para deixar o trânsito mais seguro, defende que o motorista tenha mais consciência ao pegar a estrada. A gente precisa de um implemento forte da participação do cidadão, o motorista, o passageiro, o pedestre, o ciclista, para que ele assuma realmente a sua responsabilidade e venha para contribuir na redução e no alcance desse zero em mortes no trânsito. Para o motorista rodar seguro, é importante não levar a imprudência na bagagem. Tem muita imprudência na rua, o pessoal confia muito atrás do volante e acaba arriscando a vida do próximo. Tem que ter um pouco de respeito, né? Um tem que ajudar o outro. O governo agora fica por aqui. Tchau!